Todas as vacinas contra o coronavírus usadas no Brasil, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e Janssen garantem grande redução do risco de infecção, internações e óbito por Covid. A informação está no boletim produzido pelo projeto Vigivac da Fundação Oswaldo Cruz. Considerando os casos graves de internação ou óbito em pessoas com idade entre 20 e 80 anos, a proteção variou entre 83% e 99% para todos os imunizantes. Na população abaixo de 60 anos, todas as vacinas apresentaram proteção acima de 85% contra o risco de hospitalização e acima de 89% para risco de óbito. As análises do projeto Vigivac, coordenado pelo pesquisador Manuel Barral, da Fiocruz Bahia, foram realizadas entre janeiro e outubro deste ano, com informações individuais anônimas dos bancos de dados da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, notificações de síndromes gripais e notificações de síndrome respiratória aguda grave. A pesquisa com informações detalhadas sobre cada imunizante pode ser acessada na página da Fundação Oswaldo Cruz na internet, portal.fiocruz.br. E nesta sexta-feira, a Fundação informou que entregou mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. Foram liberados 2 milhões e 900 mil doses ao Ministério da Saúde para serem distribuídas aos estados. Com a entrega desta sexta, a Fiocruz alcançou a marca de 148 milhões e 400 mil doses de imunizantes contra a Covid-19, disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações do Governo Federal. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.